Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. A Controladoria Geral da União trabalha com os conceitos mais atuais que envolvem tanto o setor privado quanto o setor público, que são a conformidade e integridade nos processos, a governança nas instituições e o combate à corrupção. E para falar deste assunto, o convidado desta edição do Brasil em Pauta é quem está à frente da CGU, o ministro Wagner Rosário. Boa noite, ministro. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Bom, então a gente falou um pouquinho na abertura aqui desses conceitos que perpassam tanto a anestesia privada quanto o serviço público nos diferentes níveis. A conformidade nos processos, a governança nas instituições e o combate à corrupção. Como que a CGU se debruça sobre essas três questões, essas três áreas no âmbito federal? Bem, Paulo, quanto à nossa atuação nessas três áreas, na parte de conformidade dos processos, a gente tem trabalhado num conceito moderno na área de auditoria interna, que são três linhas de defesa. O governo, ele se organiza hoje em três linhas de defesa. Uma linha de defesa que é a primeira linha, que é a própria gestão. A segunda linha, ela fica mais naqueles mecanismos de governança de cada ministério, de cada autarquia, como a área de assessoria jurídica, como a área que trata da governança dentro de cada ministério e a terceira linha de defesa, que é a CGU. Então, hoje, em termos de conformidade, a gente faz com que os próprios, a primeira e a segunda linha de defesa de cada órgão, de cada unidade, elas atuem verificando. Por exemplo, quando o processo de compra passa pelo jurídico, o jurídico verifica essa conformidade com os aspectos legais. Nós, hoje, só auditamos isso quando temos um problema muito específico. Nós, normalmente, auditamos se essas linhas estão funcionando. Então, dentro de conformidade do processo, essa é a nossa ideia. Na área de governança pública, a governança, ela tem uma definição, que elas são mecanismos de liderança, estratégia e controle, que tem por objetivo direcionar, avaliar e monitorar as políticas públicas. Eu direciono, consigo avaliar a política, a partir do momento que eu avaliei, eu vejo se está no rumo correto, direciono e mantenho monitorando. A CGU faz a avaliação de políticas públicas através dessa auditoria. Essa avaliação dá o feedback para o gestor, de falar, olha, estou entregando o resultado que é esperado, ou não estou entregando. E, a partir daí, eu tenho que tomar medidas para que isso seja cumprido. Então, a gente atua na governança muito no aspecto do controle. E o último ponto, que é o combate à corrupção, aí a CGU tem uma atuação enorme, porque atuamos no combate barra prevenção da corrupção. E, quando a gente fala isso, a gente entra nos aspectos de transparência, nos aspectos de integridade, no aspecto de sanção de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em corrupção, no desenvolvimento, no treinamento de servidores sobre esses conceitos. Então, todas essas áreas, a gente atua de maneira muito enfática. E aí, eu coloco também a área de ouvidoria, que é uma área que permite que o cidadão faça essa interação com o governo federal, a partir dos nossos canais, principalmente o Fala BR, e ali ele pode fazer denúncia, reclamação. E, a partir dessas denúncias, nós atuamos em investigação e uma série de coisas. Então, mais ou menos, dentro dessas três temáticas que você colocou, é assim que a gente atua. Um dos aspectos que o senhor pontuou agora é a questão da sanção a empresas e pessoas físicas. Vamos começar pelas pessoas físicas. A CGU, ela tem um trabalho de apuração rigoroso em relação a servidores federais que possam vir a ter cometido irregularidades, e caso comprovadas essas irregularidades, esses servidores acabam sendo desligados do serviço público. Como é que é esse processo dentro da CGU? E o senhor está à frente da CGU desde 2017. Desde então, qual que é o número estatístico de servidores desligados, quando as irregularidades são comprovadas, claro? Olha, nós temos aí uma média. Nós começamos a atuar com essa organização da CGU. Uma das áreas da CGU é a Corregedoria Geral da União, que é quem cuida desses processos. Mas nós temos unidades correcionais em cada ministério. Nem todas as demissões ocorrem na CGU, elas ocorrem dentro de um sistema coordenado pela CGU. Nós já temos hoje mais de 8.500 servidores demitidos desde 2003, 445 só nesse ano. E nos últimos três anos, em torno de 1.500 servidores. Então, uma média de 500 servidores por ano, que são sancionados com a pena de demissão do serviço público. Desligamento do serviço público. Desligamento do serviço público. Mas é claro que depois de um processo rigoroso de apuração. Exatamente. A gente, normalmente, esses processos surgem através de detecções dos próprios chefes dos servidores, ou por meio de denúncias, que também é um canal muito comum, ou mesmo através de auditorias e de trabalhos realizados pela CGU ou por outros órgãos. Então, chegando isso à nossa mão, a gente faz uma análise de viabilidade desse processo. Ou seja, para iniciar um processo, eu tenho que ter indícios mínimos de autoria e materialidade. Ou seja, eu tenho que identificar a pessoa e verificar que tem materialidade para a abertura do processo. Caso não tenha isso completo, eu abro o que a gente chama de investigação para eliminar. Uma investigação prévia, que ela não tem um perfil de sanção, mas ela indica, olha, consegui juntar indícios de autoria e materialidade para abrir o processo. É um exame de admissibilidade. A partir daí, caso tenha esses pressupostos, eu passo para a próxima fase, que é a abertura de um PAD, um processo administrativo disciplinar, onde o servidor tem toda a sua garantia do contraditório e da ampla defesa. E esse PAD pode gerar em sanções como advertência, suspensão, que pode variar 30 dias, 60, 90 dias, ou a demissão do serviço público seria a pena mais dura para esses servidores que não consigam se defender ou apresentar provas que o inocentem do processo que foi aberto. Um outro tipo de sanção envolve as pessoas jurídicas, que o senhor falou também, e os acordos de leniência ganharam muita notoriedade no Brasil nos últimos anos. A CGU também participa desses acordos, que é quando as empresas cometeram irregularidades na prestação de serviços públicos à administração pública federal, elas admitem a culpa, admitem o erro e fazem a devolução de recursos ao governo federal. Como é que está esse processo e a participação da CGU nessa questão, ministro? Bem, excelente pergunta, porque ela traz aí uma lei importante para o nosso país, uma lei que já havia sido recomendada pelos organismos internacionais, em especial ao CDE, que vinha determinado que o Brasil deveria ter uma legislação que permitisse a sanção de pessoas jurídicas por atos de corrupção, não só internamente, ou seja, corrupção internamente dentro do nosso país, como também uma corrupção transnacional. A Lei 2846, ela é de 2013, ela entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, e ela trouxe essa possibilidade de sanção através de um processo conhecido como PAR, que é o processo administrativo de responsabilização. Caso a empresa, por opção dela, resolva colaborar com as investigações de tal forma, permitir a identificação de demais envolvidos, e a obtenção célere de formações, que é o que a lei amarra como critérios para se fechar um acordo de leniência, a gente pode atenuar as sanções a serem aplicadas na empresa por meio de um acordo de leniência. Então, a lei, ela traz o PAR, que é o processo de responsabilização, ou o acordo de leniência. Nesse acordo de leniência, você pode aplicar uma sanção na empresa, que é uma multa, que varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa no exercício anterior à abertura do procedimento, mais a publicação da decisão condenatória, aquela decisão que condenou a empresa. Ela fica publicada no site da empresa, fica publicada em jornal de grande circulação por um período de até 30 dias, e isso é muito ruim para a imagem da empresa. Isso fomenta que as empresas invistam em programas de integridade para fazer a sua proteção e para que elas não paguem esses valores, porque 20% do faturamento bruto é um valor muito alto. Então, é um grande avanço que o Brasil deu e que hoje vem surtindo defeitos sensacionais. A CGU participa desse processo e, no Poder Executivo Federal, é o único órgão habilitado a fechar acordo de leniência. No começo do ano, o senhor esteve aqui no Brasil Empato, o senhor comentou que, no decorrer de 2021, iriam ocorrer alguns acordos de leniência com a participação da CGU. Agora, o senhor volta no final do ano. Como é que foi, no decorrer de 2021, esses acordos de leniência? Ocorreram ou não? O número deles? Os valores envolvidos? Olha, ocorreram, graças a Deus. Fechamos 17 acordos desde o nosso primeiro acordo, que foi em 2017. Todos eles somam 15,45 bilhões de recursos que vão... 5,5 bilhões já estão na conta, seja da própria União, seja das empresas estatais que foram... Que sofreram os danos da corrupção, né? E temos agora um... Durante esse ano de 2021, foram cinco acordos que somam aproximadamente 1,8 bilhões. Acordos importantes. Estamos correndo para fechar mais um ou dois esse ano. Espero que a gente consiga fechar, visto que já estamos aí no mês de dezembro. É uma correria, pode ser que pule para janeiro, mas já temos dois acordos bastante identificados e 24 em andamento. Então, acho que a política é exitosa, traz um nível de recuperação de ativos jamais visto na administração pública. O trabalho vem cada vez se tornando mais profissional e mais... A experiência que nós vamos adquirindo vai permitindo que nós também tenhamos aí uma maior maturidade na execução desses trabalhos. Então, os números são animadores, né? E você conseguir fechar acordos na casa de 1,8 bilhão esse ano, já passados muitos efeitos da Lava Jato. Isso é muito importante e 24 processos em andamento demonstram que a política tem uma possibilidade grande de seguir e realmente colaborar no combate à corrupção. Agora, nessa primeira quinzena de dezembro, o mundo está discutindo esse complexo tema da corrupção. Dia 9 de dezembro é o Dia Internacional contra a Corrupção e ela envolve esfera privada, esfera pública, governos, Brasil, o mundo todo. Alguns especialistas dizem que a corrupção movimenta por ano algo como 5 trilhões de dólares. Ou seja, é uma área muito complexa para se combater, não é, ministro? É muito complexa porque ela não tem uma causa única. Não é simplesmente implementar controles no governo e acabou a corrupção. Corrupção, primeiro, ela exige um envolvimento, a corrupção normal que nós conhecemos, ela exige o envolvimento de um público e de um privado. Hoje, os meios dessa relação mudaram muito. Antigamente, você pagava uma propina. Essa propina, ela podia ser de várias maneiras, em dinheiro, num veículo, num bem. Hoje, nós temos as criptomoedas, nós temos novos caminhos, nós temos essa intercomunicação, essa globalização em que você pode transitar dinheiros por fronteira de maneira bastante... A materialidade é mais difícil de ser rastreada? Muito mais difícil, muito mais difícil. Então, a gente sabe que somente controles não adianta. Hoje, por isso que você discute esse tema sobre várias perspectivas. Não só uma perspectiva do direito, mas você entra numa perspectiva psicológica, por uma série de coisas. Hoje, o combate à corrupção, ele é visto de uma maneira mais ampla. Na verdade, é uma mudança de cultura. A gente está convencido de que aumentar penas não resolve o problema. A gente está convencido que criar controles, às vezes, burocratiza demais e você também não consegue barrar a corrupção. Porque, muitas vezes, a corrupção não está na escrita do processo, ela está fora daquele ambiente. Então, hoje, é uma mudança de, vamos dizer, de conscientização da sociedade como um todo. A sociedade entender que esses recursos da administração pública, eles são voltados para atender a demanda, principalmente dos mais necessitados. Então, essa conscientização, essa ação coletiva é o que permite que a gente tenha êxito. A gente vê que países que têm baixos índices de corrupção, eles têm baixo nível de desigualdade social. Ou seja, eles passaram por outros obstáculos para hoje atingirem uma redução da corrupção. E eu acho que esse é o caminho. Com alto nível de educação, cultura. Exatamente. Eu não consigo pular para um baixo nível de corrupção. Eu tendo altos níveis de desigualdade social, baixo nível de educação. Então, nós temos etapas a cumprir, mas eu acho que o caminho que a gente está adotando para seguir é o mais inteligente e o mais adequado para a situação. E o governo brasileiro tem instrumentos que permitem também que essa corrupção seja medida, avaliada. Mas a gente conversa sobre isso no segundo bloco, ministro. Vamos para o rápido intervalo. Obrigado. Hoje eu estou com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o ministro da CGU, Wagner Rosário. Ministro, a gente terminou o primeiro bloco falando dessa questão da corrupção e o Brasil, ele tem várias instituições que combatem a corrupção. Ministério Público Federal, Congresso Nacional na elaboração de leis, o Judiciário quando é acionado, obviamente, as forças policiais nos três níveis. Como é que o senhor avalia o Estado brasileiro no combate à corrupção? Olha, eu avalio bem. Nós temos estruturas bem montadas, nós temos uma articulação de instituições. Pode ver que os trabalhos da CGU de combate à corrupção, eles são sempre desencadeados com a Polícia Federal, às vezes a Receita, quando envolve problemas tributários, o Ministério Público. Então, nós temos uma interação e uma situação conjunta. Nós temos leis muito boas em que, pese, ainda temos que aprimorar algumas. Nós temos instituições sólidas. Então, eu acho que o Brasil, ele é um país que tem uma boa estrutura de luta contra a corrupção. Os órgãos são muito bem preparados. Eu acho que isso dá tranquilidade. É um país com alto nível de transparência. Se nós pegarmos no mundo a legislação de transparência e a transparência dada no Brasil, ela é sempre um destaque, em nível da América do Sul, é destaque total, e em nível mundial também. Somos sempre tratados, o nosso portado de transparência, as atuações, nosso plano de dados abertos, que nós tocamos aí com a sociedade civil. Então, todos esses aspectos, eles são muito importantes na luta contra a corrupção. Quando a gente coloca isso dentro de uma visão sistêmica da luta contra a corrupção, eu acho que a estrutura do governo brasileiro é muito boa. O que nós precisamos agora é fazer um trabalho, como eu digo, sempre integrado, visando uma mudança de conscientização geral da sociedade para que esses resultados se tornem cada vez mais perceptíveis. E também tem um aspecto interessante que o senhor levantou no primeiro bloco, é que a corrupção, ela atinge diretamente as pessoas que mais necessitam dos serviços públicos no país. Quer dizer, na ponta, a corrupção vai impactar nesses serviços públicos. Essa é uma ideia também central na CGU? Sim, a gente não combate a corrupção simplesmente por combater. A gente combate a corrupção porque os efeitos deletérios da corrupção são imensos. Como eu disse no primeiro bloco, quando você tem países com corrupção, países com alto nível de desigualdade social. Países que não têm acesso a coisas básicas, como saneamento, saúde, educação. Então, assim, quem necessita desse apoio do Estado é a classe mais pobre, a classe mais necessitada. Então, nós temos que fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. A luta contra a corrupção não é porque é só contra a corrupção, não. É a permissão, é um direito de você fazer com que o dinheiro que vem do pagamento do imposto de cada cidadão, que é suado, de todos nós, chegue aonde ele tem que chegar. Ou seja, para onde as políticas públicas fizeram essa previsão. Então, o trabalho é muito voltado sempre com essa visão. Permitir que o dinheiro chegue na ponta da forma mais eficiente possível. E que o serviço público funcione. Funcione bem e funcione adequadamente para todo cidadão. Agora, um outro aspecto que o senhor levantou também, que a gente começou a conversar nesse segundo bloco, é a questão das instituições democráticas. Muitos analistas consideram que o sucesso de um país está ligado às instituições democráticas que existem naquele país. E o funcionamento delas. E isso também está ligado à questão econômica. Por exemplo, no ano que vem, o governo federal projeta um crescimento do PIB de 2,1%. E uma parte desse crescimento virá dos investimentos em infraestrutura contratados. Agora, nenhum investidor vai investir num país corrupto. Ou seja, até nesse aspecto, a CGU faz um trabalho de governança nas instituições. Não é isso, ministro? Exatamente. Exatamente. A gente tem uma noção muito clara, isso, o mundo é assim. Qualquer investidor, ele vai colocar o dinheiro onde ele tenha segurança, uma previsibilidade da aplicação, uma segurança jurídica, que também é muito importante nesse ponto. Cumprimento dos contratos. Exatamente. E quando a gente vai vendo isso, a gente vai envolvendo todos os poderes. Poder executivo, que vai ter que cumprir o contrato, poder judiciário, que vai fazer com que as leis que foram colocadas, em que o investidor veio e enfrentou, ela seja cumprida, que eu não tenha uma variação das decisões judiciais sobre o mesmo tema. Então, essa segurança toda, ela é dada por um conjunto de instituições. E por isso que essas instituições, elas têm que ser fortes. Tem um livro que ele trata isso, aquele Por que os países fracassam, do Acemoglu e Robson, que ele debate isso. Por que as nações fracassam? Por que as nações fracassam, né? Porque quando eu li, eu estava na Espanha, porque... Esse livro é fantástico. Esse livro, ele é fantástico e ele traz uma visão muito grande de como que a gente depende que as instituições atuem de forma correta. Eles pontuam ali que o país vai dar certo se ele tem instituições democráticas fortes que funcionam, que preveem, que permitem que o capitalismo também se desenvolva. Se desenvolva. Ele cita isso naquele caso lá, que ele coloca uma cidade do México e coloca os Estados Unidos. Essa cidade, ela é incorporada pelos Estados Unidos. Passados 20 anos, os índices delas são muito maiores. Nogales, né? Ele cita. Nogales, ele se desenvolve quando vai. Por quê? Porque aqui é melhor ou pior? Não, porque aqui as instituições, elas são mais fortes. Então, eu acho que todo o trabalho de governança, ou seja, quando eu tenho uma estratégia bem definida, uma liderança bem tocada, controles implementados, responsabilidade em transparência, em prestação de contas. Todas as instituições, quando incorporam isso, essas instituições, elas se tornam fortes. Elas se tornando fortes, elas não agem em outro interesse que não seja o interesse público. E isso a sociedade toda ganha. Eu não consigo mais direcionar interesses para pequenos grupos. Por quê? Porque prevalece o interesse público e isso é o que as instituições fortes permitem a um país. Agora, um outro conceito que dialoga com conformidade de processos, governança das instituições, combate à corrupção, é o conceito da integridade. Como é que a CGU está trabalhando com esse conceito atualmente, ministro? Olha, Paulo, a gente começou em 2017 uma ideia... Não vou falar que a gente começou a falar de integridade em 2017, mas em 2017 eu vou botar que é o ponto crucial. Em 2017, a gente conseguiu implementar o Decreto 9.203, que traz as visões de governança e a obrigatoriedade de implementação de um programa de integridade em todos os órgãos da execução pública federal. A partir daí, iniciamos um trabalho para que cada instituição do Poder Executivo Federal tivesse programas de integridade, que nada mais são do que mecanismos desenvolvidos dentro de cada órgão que permitam detectar, prevenir e sancionar casos de corrupção e de desvios éticos. Então, ou seja, eu tenho que ser... Eu implemento mecanismos que eu consigo detectar. Um exemplo, um canal de denúncia bem feito, onde quem denuncia não tem medo de retaliação. Então, eu boto o canal de denúncia, se alguém comete alguma irregularidade, o cidadão vai lá e denuncia. E eu consigo agir. Detectado, ou os controles, as auditorias realizadas, verificação, identifiquei. Eu vou lá e sanciono. Ou seja, se teve irregularidade, se teve desvio de recurso, eu tenho que sancionar, porque a sensação de impunidade alimenta a corrupção. E, por último, eu tenho que trabalhar na prevenção. Onde que estava a fragilidade para esse problema acontecer? Estava aqui. Então, eu vou criar aqui algum tipo de controle, eu vou criar alguma ferramenta que impeça que isso volte a acontecer. Isso é o que o governo coloca hoje e essa é a definição de um programa de integridade. Só que ele não pode se limitar às portas do governo para dentro. Nós já evoluímos bastante. Fizemos o decreto 9.203. Agora, fizemos um decreto do Sistema de Integridade do Poder Executivo Federal, a CGU, o órgão central, ela que coordena. Nós vamos avaliar todos os programas de integridade do governo até o final de 2022 para poder melhorá-los. Nós estamos criando ferramentas de controle que são para o governo inteiro. Implementamos mecanismos muito bons, como o e-patre, que nós estamos verificando toda a evolução patrimonial dos servidores públicos para evitar que o servidor enriqueça ilícidamente. Então, todas as medidas estão sendo tomadas. Mas nós também estamos pensando na integridade da porta de casa para fora, através do nosso um por todos e todos por um. Que seja até mais complexo, porque a escala é muito maior, né? A OCDE, ela prega isso. Eu tenho que ter uma estrutura de integridade do país, não do governo, porque o governo, ele é um extrato da sociedade. É um ente, né? É um ente. A sociedade, ela está formada e nós temos que começar esse trabalho em toda a sociedade, mas principalmente nas crianças. Por isso que a gente tem o nosso programa voltado para essas crianças, desenvolvimento de ética e integridade para crianças. Temos o programa Proética para desenvolvimento de integridade de empresas. Nós temos o programa Empresa Íntegra, uma parceria com o Sebrae, para desenvolver integridade em pequenas empresas. Então, nós estamos meio que criando uma onda de divulgação de integridade. Estamos em parceria com vocês aqui da ABC, pessoal todo, para a gente criar minutos de integridade nas rádios, para que o cidadão tenha noção do que é dinheiro público, qual a importância do correto emprego. Isso tudo a gente espera ir disseminando, a sociedade ir assimilando qual é a consequência do mau emprego do recurso público. Não é só o enriquecimento de A ou B, é você cortar a esperança daqueles que mais necessitam de educação e saúde. E é isso que a gente falou do livro do Semoglu e do Robson. Então, eu acho que a gente está no caminho certo de ter percebido que a corrupção não se combate somente com leis ou com sanções pesadas, não. Ou com investigações, não. Ela se combate. Isso é tão importante como as medidas preventivas, como o desenvolvimento da ética, como essa disseminação da integridade na sociedade como um todo. E essa estratégia está muito bem montada e nós vamos lançar dentro do nosso plano de corrupção uma estratégia de integridade do governo federal abrangendo toda essa política. E eu tenho certeza que isso vai trazer resultados aí a médio e longo prazo. Ministro, tudo o que a gente conversou aqui, as pessoas podem encontrar nas redes sociais da Contradoria? Podem. Podem encontrar, podem entrar lá na nossa página da CGU. Só botar CGU ali no Google, já vai direto. É www.cgu.gov.br. Ali nós temos assuntos acordo de leniência, transparência, tudo o que a gente está tocando aqui está lá por abas, por assunto. E qualquer dúvida também, nós temos nosso canal de comunicação com a CGU, nós temos nosso Fala.br, onde você pode pedir acesso à informação, você pode reclamar de serviço, elogiar, fazer qualquer manifestação como cidadão. Fica a dica aí do livro, Por que as Nações Fracassam? Darão Acemoglu e Robinson. Muito bom esse livro. Muito bom o livro, eu acho que é um grande ensinamento para todos. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta, mais uma vez nesse ano, muito bom falar com o senhor sempre. Paulo, eu que agradeço aqui, é sempre uma honra estar aqui presente para a gente poder esclarecer o trabalho que a gente realiza em prol da sociedade. Obrigado, ministro. Eu que agradeço. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto